e aí pessoal beleza mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui novamente pra vocês destiny e a missão do reset semanal né que teve a temporada da profundeza né e vamos ver qual é que vai ser hoje como é que vai ser essa missão como teto lapel enquanto isso galera você que ainda não é inscrito já se inscreva no canal deixa seu like para fortalecer beleza ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma etapa e nenhum vídeo que está aqui no canal temos vídeo toda segunda quarta e sexta-feira beleza galera vamos lá vamos ver como é que qual vai ser a missão dessa semana qual vai ser o reset dessa semana também é que pô é almojar e eu sei uma coisa que não correia tem nada ocorrer lá Aqui, é. Ela sempre foi do tipo que assume o faro para poupar os outros. Isso é uma coisa que eu entendo muito bem. Após a queda dos senhores do ferro, eu fui o único que restou para manter as tochas acesas, para honrar todos que morreram cumprindo o seu dever. Era um destino solitário. Eu o segui por séculos, sem me queixar. Agora, uma legião de antigos inimigos o segue ao meu lado. Eu tinha esquecido como é essa sensação de camaradagem, e suspeito que o mesmo vale para Sloane. Leve isso em consideração quando vocês dois estiverem nas profundezas. Não existe arma mais poderosa do que o soldado ao seu lado. Então, está nessa ladinha. O que é? O Lomenzinho. A missão pela operação Fulgurito. Vamos pegar um balzinho aqui. Vamos ver então essa operação Fulgurito. Abismo. Vamos iniciar aqui. Vamos ver qual é que era essa missão. Deixa eu ver se eu estou equipado com alguma... Tem que ir com alguma arma específica? Ah, não está falando nenhum dano, alguma coisa. Não deve ter nada assim. Se tem alguma coisa mais... Esquadrão, esta é a operação Fulgurito. Leituras mostram um vasto coral de egrégora. Há uma profundidade ainda inexplorada. Tão vasto, inclusive que atraiu a atenção de um cavaleiro possuído e dos lacaios dele. E estão irradiando energia possuída, estragando a nossa carga. De fato. Aí. Vamos deixar uma coisa bem clara. Se você desrespeitar o comandante outra vez, eu te arremesso da arcologia. É só disso que você precisa para ir para a superfície? Aposto que você se sente em casa, no fundo do mar. Né, chefia? Subcomandante. Alguma coisa grande te engoliu enquanto você estava lá? Não tem muita cobertura no fundo do mar. Até tentaram antes da aça. Dano da granada. Não parece ruim. Armas. Energético. Colo da cumpridona. Dormiu bem? Como um cordeiro de armadura. Foco na missão. E não fale dela assim. Por aqui, vamos ver se a gente... O que está fechado? Ah, tá. Acho que a semana passada teve uma... Aqui, ó. Mas vem cá. Tô querendo te perguntar desde que você vestiu aquela parafernália e mergulhou nas profundezas. Você se arrepende? Ficou com medo de não dar conta? Pelo que eu soube, você é um sobrevivente. Se fugir de tudo quanto é coisa for sobreviver, sem mais. A gente tenta. Eu mesmo tô me preparando pra tentar uma coisa estúpida. Fui influenciado por uma causa. Então, seja sincera. Você se arrepende? A vanguarda tinha um arquivo sobre você. Não te faz parecer um herói. Você que vai se arrepender. É, tem toda a razão. O que será que o derivante que vai aprontar agora? Que vai ser influenciado, que vai fazer alguma coisa? Vai ficar assim. Olha. Se eu forçava ele também querer ficar possuído igual a Slowane. Quer saber se ela... Ativando Tsunâmetro. O nível inteiro está contaminado. Tsunâmetro. Um belo nome. Tsunâmetro. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Mas suas ações conduziram você a este ponto. Os tropeços serviram de lição. Agora, você tem essa vantagem. Normalmente pela esquerda. O que é isso? 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 a gente está sentindo uma horda de corais por perto foram coletados encontre quem fez isso e vou manter os fósseis longe aí deixa eu ver o que eu ganhei e olha a copeta tudo que eu não vou pôr a meta 4 vou pôr na minha escopeta também a manhã nada bichão já foi para o carro e segura Opa! Segura, segura. Opa! Segura, segura. Opa! 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 Estou no caminho aqui. Teste o problema aqui. Opa! Ae, matando, vamo ver agora. Ixi, mais lá, vamo lá. Marley também arcando, vai. E aí, quanto bicho? Cadê? Ah, outro artano? Agora que eu reparei, então, tamo em 3 artano. Tem o poder da bomba nova, vamo usar, né? Tocando super pra quê? Tá morrido ainda, não? Tocando super pra quê? Cara, vem muito bicho, eles são fortes. Não é muito, muito, muito não, mas são fortes sim. Opa, a parceirinha morreu. Eu não ressuscitei ele? Eu não. Eu não sei. Opa. Olha Só mais correr aqui para pegar algo Ae Opa Será que vai ter... Não tem orbe para cá 4 segundos posto do cara Será que ele está usando o colete? É assim não Opa Mais um presente de arte e determinação Todas as amostras do Egregore estão seguras Pronta para achar um caminho para fora daqui? Vamos embora Aqui para pegar o especial né É isso ai Opa Que é o Gorat Não acabou de fazer ele na missão passada? Eu acho que era ele sim Bom Ó O presidente está ali que está ajudando ele Morreu Então toma Eu vou direto assim na... Colou Eita 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 Se ele morrer acaba Eita 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 O Você Vou lá na outra Espera aí então Eu vou lá na outra Os dois manis foi na outra É 5 tiros né Se eu não me engano pra destruir essa mácula, a outra é só dois ou três Eu acho que ou ela tá mais... Opa Isso Olha essa Aqueles malditos aqueles bichinhos lá dando vida um pro outro, protegendo Aí ó Mas acabou também, agora é só nós Aí Aê Foi Opa Dois baús Profundeza nível 5, tá aí ó Você acha que seus novos amigos psíônicos poderiam ajudar nesse processo, Saladino? Eu também perguntei isso a eles Eles expressaram muita preocupação em relação ao envolvimento com o verme Eles não confiam nela A questão não é confiança Eles se preocupam com a segurança Seus laços com ela e seu flagelo possuído te guiam Mas para eles Seria mais como tocar num fio desencapado A conexão de aça com a treva Vai deixá-los abertos para quem possa estar observando Isso se o vínculo não os matar imediatamente É, então tá nessa ladinha Tá Agora, qual que é A jornada No elmo Opa Que isso aqui? Ah Opa Opa Vamo isso aqui Tá bom Opa Vamos decorar, né Valeu, valeu, valeu Opa Temos aqui Ah Entendi Aquelas plantas que eu peguei lá É disso Ah Não sabia não Beleza Bora lá Então agora Nós temos que ir lá no elmo, né Acho que para terminar Ah Acho que Já para terminar Vamos lá no elmo, então Vamos lá no elmo Ah Tudo em cima, Valos Jermaine Opa Ou seria a esperança Fred Nada Você sabe que é derivante hoje em dia Já é há muito tempo Eu estava falando com a subcomandante Ela está aguardando você Aí, ó Como ela tem passado Sloane é um soldado E a função deu a ela um propósito Esperança Mas ela passou por uma grande provação Mas ela passou por uma grande provação Sua própria idade da treva É Aquilo foi barra pesada Isso pode ficar para depois A não ser que você queira tomar um Conversar sobre os maus tempos O que é isso? Óleo de motor? Ácido de bateria? Só tem um jeito de descobrir Você e eu Estamos entre os mais antigos do nosso tipo Faz séculos que nos conhecemos Por que agora? Por que não? Talvez outra hora Acho que a Kaito Conseguiu amolecer um pouco Esse lobo velho Tá Agora eu acho que Vai passar a missão Tá Agora aqui é Slow in Para acabar Acho que é Vamos ver se vai ter alguma coisa nova Ou só conversa também Vamos 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 Cercada de Treva Uma promessa de alguma coisa a mais Duas metades de um só Há muito divididas Uma Cisão entre elas Reunidas Um vislumbre de mais além Do começo É É É É isso aí Vamos voltar lá No projeto Que eu tava lá E acho que acabou Nessa semana Vamos ver se tem Alguma atividade extra Pra nós O plano tá funcionando Tá mais fácil Distinguir os pensamentos de Aça Como uma imagem entrando em foco Só que outras coisas São um pouco mais difíceis de entender Quando falaram das bestas bélicas de ferro do Saladino Eu Não sabia o que pensar Perdemos muita gente na Guerra Vermelha O Império tirou tanta coisa de nós E agora o Saladino comanda uma legião imperial? É por causa deles que tivemos que recuar e nos reagrupar em Titã Tive que mandar esquadrões para a arqueologia que nunca mais voltaram Esses guardiões morreram sob minhas ordens Se sacrificaram pela missão Quando as pirâmides chegaram Eu não ia desistir de tudo sem lutar até o fim Isso? Isso não é nada comparado ao que os outros sacrificaram Cumprir a missão é minha forma de honrá-los Assim como o Saladino honra os senhores do ferro Não importa quem ele libere contra nossos inimigos Mantenha o foco, guardiã Quando Aça e eu estivermos prontas de novo Voltaremos às profundezas Pior, né? Na Guerra Vermelha Por causa dos cabais Vemos pra cá Agora acontece o que aconteceu, né? A vanguarda lhe informará É Felizmente é isso aí Essa foi a missão semanal da temporada Galera, beleza? Deixa seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito E ativa o sininho de notificação Pra você não perder a semana que vem Pra ter a continuação dessa história aqui São quantas jornadas? Deixa eu ver aqui São... Trinta e nove Trinta e nove Então tem mais algumas semanas aí Vamos ver qual vai ser o desenrola dessa história Beleza? É isso aí, galera Valeu, falou Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.